O Bitcoin está em uma zona de decisão bastante complicada. A gente vai dar uma olhadinha nos principais níveis de suporte e resistência para o Bitcoin aqui no curto prazo e também os alvos que eu comentei aqui no último vídeo. E eu queria agradecer a todo mundo por estar fazendo parte do canal, pessoal, muito obrigado. Meu último vídeo aqui teve quase 1.100 likes, então aqui botando mais o meu like vai para 1.100. Então muito obrigado por apoiar o meu trabalho aqui, pessoal. Se você quiser que eu faça mais conteúdos, deixe seu like que vai me ajudar muito. E o meu canal aqui atingiu quase 3.500 inscritos. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Então se você quer saber novidades do mercado de criptomoedas, análise do Bitcoin, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante aqui. Compartilhe meus vídeos também para você. Quanto mais gente estiver assistindo, mais gente estiver apoiando o meu trabalho, eu faço mais análise aqui para ajudar o máximo de pessoas possíveis. A gente vai dar uma olhadinha também aqui na análise do Ethereum, porque o Ethereum está a ponto de romper aqui esse triângulo. Eu vou comentar para você aqui o que eu estou imaginando, estou esperando aqui do Ethereum aqui agora no curto prazo. A gente vai dar uma olhadinha também na dominância do Bitcoin, porque a dominância perdeu um pouquinho de força aqui. Então as altcoins estão agora subindo de preço. A gente vai comentar um pouquinho aqui, que eu imagino que possa acontecer aqui também. Então nesse vídeo aqui tem muita informação interessante. Eu vou falar de mercado de criptomoedas, falar de altcoins, falar de stop loss para quem está começando aqui agora a investir em Bitcoin. Então tem muita informação bacana, você não pode perder aí. Bom, vamos entrar aqui então no gráfico do Bitcoin, que é o que está acontecendo, pessoal. Primeiro ponto. Então o Bitcoin está bem indeciso aqui para aquele lado e está agora nesse momento. Então não está tão fácil aqui de fazer, operar rompimento, porque tem vários fake outs acontecendo. Então quem está aqui acompanhando o grupo, aqui no grupo do Telegram, pessoal, se você não está no grupo do Telegram, eu aconselho você a participar aqui, o grupo do Telegram tem muita gente aqui direto trocando ideias sobre mercado de criptomoedas, falando sobre altcoins. É muito bacana mesmo. Amanhã, domingo aqui, eu quero participar por voz aqui no chat, trocar uma ideia com todo mundo que está investindo nesse mercado. Então se você quiser conversar comigo aqui, entre no grupo do Telegram. Vai ser muito bacana de conhecer o pessoal, tirar as dúvidas. Vai ter mais gente com bastante experiência aqui que vai poder ajudar. Então o bacana desse grupo é isso. O pessoal que tem experiência está ajudando, quem não tem experiência. Então a ideia aqui do canal também é todo mundo se ajudar a poder agora surfar esse mercado de criptomoedas, porque 2021 tem muito espaço para o crescimento e você tem que tentar te aproveitar, porque eu sei que muita gente não aproveitou lá 2018, 2017. Então essa aqui é a chance de novo, depois só daqui a quatro anos de novo, pessoal. Que nem Copa do Mundo. Vamos lá. Então vamos olhar aqui o gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo, pessoal. O Bitcoin, conforme eu comentei, teve alguns fakeouts aqui. Esse aqui é um fakeout que eu fui pego, fui pego junto com várias pessoas aqui do grupo do Telegram. A gente estava fazendo esse trade aqui junto, inclusive. Quem estava no grupo do Telegram ali sabe. Então a gente falando para o vó sobre esse trade aqui, o Bitcoin, ele rompeu essa linha aqui, confirmou e continuou subindo. Eu estava aqui com um trade de só alegria, fazendo um long, e veio essa bomba para baixo aqui, pessoal. Então está tendo muita armadilha no mercado aqui agora, tá? Se você opera futuros aí, isso aqui, pessoal, acontece exatamente pelo caso do mercado futuros, na minha opinião. Então é muita corretora querendo aqui liquidar o pessoal que faz long, tá? Então sempre que você for fazer long, se você opera futuros, deixa seu stop loss aqui, porque essas bombas podem vir para baixo só para pegar stop loss, liquidar a gente, tá? Então a minha sorte que eu botei esse stop loss bem curto aqui, né? E eu consegui mover um pouquinho para cima, então não me deu tanto prejuízo aqui. Mas foi uma operação que eu saí no negativo essa aqui, por exemplo. Então tem vários casos aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Mas eu sei que nesse vídeo tem muita gente também que está querendo comprar Bitcoin. Eu vou falar também sobre uma análise aqui, uma análise que eu fiz. Se você quiser comprar Bitcoin aqui agora no curto prazo, o que eu faria, né? Se eu não tivesse nenhum conhecimento no mercado, eu vou comentar para você uma estratégia que você pode fazer super simples e você vai poder dormir tranquilo, comprar Bitcoin e poder dormir tranquilo, porque se cair você vai estar protegido também, tá? Então aqui no curto prazo vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. O Bitcoin está fazendo aqui dentro dessa região, dessas linhas amarelas aqui. O Bitcoin tem zonas aqui de resistência e suporte, né? O que seria importante agora para o Bitcoin é ele não romper essa linha de suporte aqui para baixo. Se ele romper essa linha de suporte para baixo, a gente teria essa outra linha cinza aqui, mas eu acredito que ela não seja muito forte, tá? Então o Bitcoin poderia aqui romper e cair para essa região aqui, para essa região aqui mais ou menos dos... Aqui seria mais ou menos dos US$34,00 mais ou menos, tá? Pelo menos aqui o Bitcoin poderia cair US$34,600. Então você tem que tomar muito cuidado. A minha estratégia que eu estou fazendo aqui é assim, eu tenho alguns stop loss nessa região aqui de US$36,600 e botei alguma parte que eu botei aqui também nessa região aqui mais ou menos, um pouquinho abaixo dessa outra linha aqui na região dos US$38,700, tá? Porque a gente pode ver em qualquer momento vir uma bomba para baixo, tá? É pouco provável, é, mas você tem que trabalhar com todos os cenários porque do Bitcoin a gente não pode esperar nada, tá? Pode simplesmente... Ele pode subir, né? Que nem um foguete também pode cair aí, tá? Correções de 20%, 30% eu acho que ainda é possível a gente ver, tá bom? Mas eu analisei aqui também as médias de correções aqui que o Bitcoin teve. A gente está tendo correções, obviamente, de 5%, né? Porque 5% é normal Bitcoin, até 15%, tá? Então minha gestão para você, se você quiser comprar Bitcoin, né? Você pode comprar Bitcoin e botar, por exemplo, os stop loss mais ou menos em uma região de 15% abaixo, tá? Seria interessante, mas eu vou mostrar para você que regiões importantes também para você tomar cuidado, tá? Então essa linha amarela aqui é uma linha de suporte importante, né? Você pode desenhar aqui no gráfico. Se você não tem o Trend View, pessoal, se você não tem a ferramenta aqui ainda, vai lá na descrição do vídeo, vou deixar aqui também o link para o Trend View, tem a página de bônus também. Aliás, página de bônus, se você não quiser saber quais corretoras usar aqui, vou deixar aqui a dica de novo. Tem muita gente passando trabalho com corretoras no Brasil aí que estão trancando servidor, enfim. Eu aconselho você a usar no Brasil agora aqui a FTX, tá? Que tem taxas bem baratas. Então aqui, usando esse link aqui, o link dessa página aqui, você ganha 5% de desconto em taxas, mais 5 dólares em taxas também, tá? E a Binance aqui, estou dando 20% de desconto para todo mundo que quiser usar a Binance com esse link aqui, tá? E você também vai estar apoiando o canal. E se você tem experiência com trades, tem esses links aqui que vem da Bybit, Femex, do Dex, todas essas corretoras aqui tem bônus para você operar, se você tem experiência com o mercado futuro, tá? Então aqui tem as ferramentas, por exemplo, Trade View, CryptoQuant, tem várias ferramentas aqui, cursos e coisas que eu recomendo também, tá? Então dá uma olhadinha nessa página aqui e também se você quiser receber análise por e-mail, bota esse e-mail aqui que em breve eu vou começar a mandar análise aqui, que não vão estar no YouTube, eu vou mandar por e-mail para todo mundo que estiver inscrito aqui, tá bom? Então voltando aqui para o gráfico, seria importante o Bitcoin ficar acima dessa região aqui, tá? Eu estava até acompanhando hoje aqui, o Bitcoin estava fazendo um cenário parecido com isso aqui, se a gente ver esse padrão, essas linhas aqui, a gente poderia ver aqui que o Bitcoin estava fazendo algo bem parecido aqui, eu até inclusive mostrei isso aqui no meu alerta ali, então o Bitcoin estava querendo fazer uma coisa desse tipo aqui, então deixa eu mostrar para vocês rapidinho, então o Bitcoin estava querendo fazer uma coisa bem parecida com isso aqui, eu estava com medo de o Bitcoin ter um outro dump aqui, né? Então eu estava acompanhando, porque a gente vê que os gráficos do Bitcoin, eles se repetem muito, tá? Então eu sempre tento olhar alguns padrões antigos aqui para poder entender, isso aqui estava muito próximo de acontecer aqui, posso até montar aqui o gráfico para você ter uma noção, então eu estava acompanhando isso aqui hoje, mas felizmente isso aqui ainda, pelo menos ainda, não aconteceu, tá? Então seria interessante você ficar de olho, então essa linha de suporte é importante, para mim o meu alvo continua aqui nessa região aqui do CPR, só vou mostrar para vocês de novo aqui o CPR, nessa região aqui dos US$44.775, porque está batendo junto com essa linha aqui também, então seria interessante o Bitcoin ir lá buscar, eu poderia buscar muito rápido, inclusive passar essa linha aqui do R1 CPR, mas a gente também tem outras linhas aqui que o Bitcoin vai ter alguma resistência também, porque aqui você pode ver que tem essa linha aqui no meio aqui, desse padrão gráfico que o Bitcoin poderia ter uma resistência aqui, tá? Então assim, o que eu imagino aqui para o Bitcoin, tá? De forma bem simplística aqui, o Bitcoin poderia retestar esse fundo dessa linha aqui, esse fundo não, testar essa linha de suporte aqui, tá? Se ele testasse a linha de suporte e conseguir retomar aqui, ele poderia então, pelo menos testar essa região aqui dos 43.700 dólares mais ou menos, tá? E se ele conseguir romper isso aqui, a gente poderia ver então essa região aqui dos 44.700 mais ou menos, tá bom? Então essa aqui é uma análise mais simplística do Bitcoin, tá? Não tem muito o que saber, não tem muito o que fazer aqui agora, porque vai depender do qual caminho o Bitcoin vai tomar, tá? Eu acho que o Bitcoin está bastante bullish, mas estou preparado que caso eu romper essa linha de... essa linha de... aqui para baixo, né? A gente poderia ver então o Bitcoin tem níveis muito mais baixos, porque com certeza tem gente também pensando em tirar lucro, tá pessoal? Então é importante ficar atento. Eu vou atualizar vocês aqui também no grupo do Telegram, vou botar alertas aqui do que eu estou fazendo, tá? Mas nesse momento aqui eu não estou operando, tá? Eu estou esperando um pouquinho para ver o que vai acontecer aqui no mercado, porque está muito indeciso aqui ainda. Aqui o Bitcoin, por exemplo, fez um... Estava querendo fazer aqui também, né? Fazendo quase um Wzinho aqui também, então eu estava acompanhando esse gráfico, né? O Bitcoin fazendo isso aqui, ó. Ele estava querendo fazer essa questão aqui, estava quase rompendo essa região aqui, não rompeu, enfim. Então, bem complicado aqui de operar. Alguns cálpes são interessantes, mas eu acho que não tem muita... Não é muito meu estilo de trade, eu gosto de fazer mais swing, então aqui está um pouco difícil, tá? Andei tomando muito top loss aqui no meio, eu decidi parar, beleza? Então, pessoal, outra... Uma coisa legal aqui, o Ethereum, tá? O Ethereum, só para atualizar vocês, o Ethereum está fazendo a estrangulação aqui no gráfico de o Ethereum em relação ao dólar. Só que é o seguinte, ó. Para mim, o Ethereum vai depender do Bitcoin, pessoal. Essa aqui é a verdade, tá? Se o Bitcoin aqui começar a mostrar sinal de fraqueza, a gente pode ver um pouquinho o Ethereum aqui segurar, porque o Ethereum vai seguir junto com o Bitcoin também, tá? Então, é bem provável que o Ethereum vai seguir junto. Então, para mim aqui, em relação ao Ethereum, seria interessante esperar ver o caminho que o Bitcoin vai tomar. Se o Bitcoin começar a subir forte, a gente pode ver o Ethereum aqui romper essa linha aqui de resistência para cima. Se ele romper essa linha de resistência para cima, pessoal, olha que interessante aqui que eu vou mostrar para vocês. O Ethereum poderia, então, aqui, ó... Ele poderia atingir a marca histórica do Ethereum aqui, né? A alta histórica, que está na região mais ou menos aqui, ó, dos 1.400 dólares, tá? Então, o Ethereum poderia fazer isso aqui, ó. Ir lá para buscar os 1.400 dólares. Obviamente, aqui, tá? Só para mostrar para vocês por que eu estou falando isso, né? Se você for no gráfico aqui mensal do Ethereum, você pode ver que esse alvo aqui está batendo bem certinho junto com o... Junto aqui com esse alvo do triângulo, tá? Então, o Ethereum poderia buscar agora a alta histórica, né? De forma muito rápida, se ele romper esse triângulo aqui para cima, beleza? Então, isso que eu estou acompanhando aqui no gráfico do Ethereum, né? Obviamente, se ele romper esse triângulo aqui para baixo, que isso pode acontecer caso o Bitcoin perder força aqui, a gente poderia ver o Ethereum, então, querendo buscar essa outra base aqui, mais ou menos na região dos 1.000 dólares, tá? Seria interessante de ver aqui. Então, tudo vai depender do Bitcoin, por isso que eu estou acompanhando mais os gráficos do Bitcoin. Se o Bitcoin tomar força, né? Vale a pena, de repente, entrar aqui no long e no Ethereum e esperar um pouquinho o Bitcoin subir para ver o que vai acontecer, porque o Ethereum, se eu romper isso aqui, a gente pode ver, então, ele tem aqui atingido níveis bem mais altos, tá? Em relação ao Bitcoin, eu não tenho muita novidade aqui em relação ao Ethereum, em relação ao Bitcoin. Deixa eu puxar esse gráfico aqui do Ethereum em relação ao Bitcoin. Cadê? Está aqui. Então, o Ethereum em relação ao Bitcoin aqui, ele está numa região de suporte aqui bem importante, né? Estou aqui no gráfico de 4 horas. Ele tem aqui um suporte nessa região aqui, tá? Então, estou acompanhando. Assim, para mim aqui está bem saudável, né? Teve um suporte aqui. Aqui, nessa linha vermelha que eu desenhei aqui, tem uma região de suporte bem interessante, aqui linhas de suporte, enfim. Então, ele teve um suporte, está indo bem. E para as altcoins, obviamente, seria muito importante que o Ethereum conseguisse começar a subir aqui forte, né? Porque isso vai levar as altcoins também a subir. Então, a gente está muito próximo agora de ter uma temporada de altcoins bastante forte e vai depender aqui também, não só do Bitcoin, mas também do Ethereum, tá? E essa aqui é a forma que eu estou enxergando, tá bom? Vamos entrar aqui em um gráfico interessante, pessoal, porque eu quero mostrar a relação ao Bitcoin aqui, que seria bem importante. Eu já mostrei esse gráfico para vocês antes, né? Então, esse aqui é o gráfico da curva de crescimento logaritmo do Bitcoin. Aqui, o Bitcoin atingiu já essa metade do caminho aqui que eu comentei na região dos 35 mil dólares, que foi o vídeo que eu falei desse alvo aqui. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui o link aqui em cima do vídeo. Então, o Bitcoin está querendo buscar aqui essa próxima linha do crescimento logaritmo aqui do Bitcoin, que é essa região aqui que está nos 44.412 dólares, tá? Que está bem confluente aqui, faz bastante sentido com esse alvo aqui do CPR, tá? E nessa região aqui, se eu botar esse indicador junto aqui, né? Deixa eu só botar o indicador junto aqui, só um pouquinho. Aqui, então, essa linha que eu botei aqui no indicador, essa aqui é o indicador que eu uso, né? Bitcoin Log Growth Curves, né? Essa linha aqui, essa linha cinza que está vindo aqui está muito confluente com a região aqui do R3 do CPR mensal. Então, essa linha aqui agora está nos 44.800 dólares, né? Nessa região aqui. E o CPR está na região dos 44.735 dólares. Então, está bastante confluente aqui dos dois alvos aqui para mim. Então, os dois níveis, né? Desculpa. Estão aqui bastante fazendo sentido para mim. Por isso que eu estou tomando muito cuidado aqui, porque para mim o Bitcoin poderia buscar isso aqui, só que com tudo, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Aqui, me parece, nesse nível aqui, quando o Bitcoin busca essa linha aqui, ele tem também, tá? Aqui a gente pode ver também, ó. O Bitcoin buscou essa linha aqui, ele teve também uma forte queda aqui, tá? Essa queda aqui, se a gente medir aqui, pelo menos para dar uma noção, tá? Essa queda aqui foi mais ou menos de 30% nessa região aqui. Então, esse tipo de coisa que eu estou olhando no gráfico, tá? Tomar cuidado, porque é uma região que você tem que ter bastante cautela, né? Na história do Bitcoin, o Bitcoin atingindo aquilo ali é uma... Com certeza é um nível que o Bitcoin pode ter algum tipo de rejeição, né? Vamos olhar aqui mais para trás também um pouquinho, ó. Por exemplo, o Bitcoin atingiu aqui, lá em 2013, essa região aqui também, ó. Então, atingiu aqui essa terceira linha aqui da curva logaritmo aqui. E daí, quando atingiu aqui, a gente teve um dump extremamente forte. Ele subiu até mais, né? E teve um dump aqui extremamente forte. Então, é uma região de bastante cautela, né? Que eu gostaria que você tomasse cuidado. Eu estou tomando bastante cuidado nessa região. É o meu alvo que o Bitcoin possa atingir, mas assim que atingir o meu alvo, eu vou tirar lucro com certeza, porque a daqui a gente pode ter uma correção extremamente forte, tá? E também faz sentido que eu puxar aqui outros níveis para a gente poder ver aqui, ó. Se a gente puxar o gráfico normal, sem ser o gráfico logaritmo, a gente pode ver o seguinte, ó. Vou puxar para você aqui também o Fibonacci para a gente poder tomar noção. Então, aqui, se a gente puxar uma retração Fibonacci aqui, você pode fazer extensão, retração como você preferir, desse topo aqui que o Bitcoin atingiu, foi na região de mais ou menos 19.600 aqui, 19.700, né? Até mais ou menos esse fundo aqui que o Bitcoin fez nos 3.100. Então, a gente poderia ver o seguinte, ó. Vou só puxar aqui o gráfico certinho para a gente poder ver. A gente poderia ver que o Bitcoin aqui agora, ele está buscando essas regiões aqui, ó. A região que ele está tendo resistência é exatamente nessa região dos 40.900 dólares, que é o nível 2.72 aqui da retração Fibonacci aqui, tá? Distensão Fibonacci, como você preferir. Então, esse é o nível que o Bitcoin está tendo aqui uma certa resistência para poder superar. Ele superando essa resistência aqui, ele vai buscar pelo menos o 43.284, que é aquela linha do meio que eu mostrei no gráfico, tá? Se a gente voltar aqui no gráfico, por exemplo, aqui, ó. Essa linha aqui, mais ou menos, aqui. Então, 43.000 e... Deixa eu botar o gráfico. Onde é que está aqui de novo? Vou botar aqui para essa... Tanto informação aqui que está difícil de dizer. Então, está aqui, ó. A linha de 43.000, aqui mais ou menos, seria essa região dos 43.300, né? Então, bem parecido com aquela linha do meio, mas o nível máximo aqui que o Bitcoin poderia até buscar seria esse nível aqui de 46.681, mas eu acho que o R1 do CPR aqui, eu acho que vai ser o nível aqui do Bitcoin próximo alvo, tá? Porque eu acho que isso aqui já pedi demais Bitcoin agora aqui e porque a gente está tendo bastante dificuldade para romper esses níveis aqui, tá? Então, eu não sei se ficou muito confuso aqui a análise, pessoal. Eu sei que está um pouco avançada para algumas pessoas aqui, tá? Mas eu vou fazer aqui um... Mostrar para você o que eu acho que você poderia fazer. Se você quiser comprar Bitcoin aqui agora, nesse exato momento, digamos que você quer comprar Bitcoin. Agora, o Bitcoin está na região dos 40.766 dólares, tá? 40.800 dólares. Se você quiser comprar Bitcoin nessa região, o que eu faria aqui, tá? Vou dar uma limpada aqui nesses indicadores para você ter uma noção aqui. Então, comprando Bitcoin aqui, o que eu faria? O máximo que a gente pode ter aqui, por exemplo, é um dump agora aqui que eu imagino, tá? Nessa região, pelo menos aqui, eu estou imaginando dumps que a gente pode ter aqui de 10% a 15%, tá? Então, depende do seu nível de risco que você quiser ter. Se você quiser, por exemplo, vamos dizer que... Vamos botar a hipótese que o Bitcoin pode cair 10%, né? Então, se o Bitcoin cai 10% dessa região, você pode botar aqui mais ou menos 10%, tá? Então, o Bitcoin poderia atingir esse nível aqui, ó. Que seria exatamente aqui, ó, nessa região que o Bitcoin teria um suporte, né? Você pode ter, inclusive, ver no gráfico, ó, qual região que o Bitcoin tem um suporte. E para mim, essa aqui é uma região que o Bitcoin teria um suporte interessante, ó. A gente pode dar uma olhadinha aqui, ó. O Bitcoin tem um suporte interessante nessa região aqui, né? Então, aqui uma região de resistência, aqui suporte, suporte, suporte. Então, aqui, por exemplo, comprei o Bitcoin aqui. Se você botar um stop loss nessa região de 3 mil, 36.442 dólares, mais ou menos, você vai estar protegido de certa forma. Porque o Bitcoin, se ele tiver um dump maior, né? Um dump maior de 10%, por exemplo, você ainda pode pegar o seu dinheiro, né? E comprar o Bitcoin mais barato. Então, essa é uma ideia que você pode fazer aí, que eu estou fazendo para mim também, inclusive, tá? Eu tenho alguns Bitcoins, o Bitcoin subiu bastante de preço. Eu não quero que ele tenha um dump, por exemplo, de 30% e eu perder 30% do meu dinheiro, né? Então, eu quero perder 10%, por exemplo. Então, tendo um dump aqui de 20%, 30%, eu me disponho a perder 10% e comprar o Bitcoin mais barato. Então, essa é uma forma que você pode fazer, tá? Por exemplo, se você estiver usando a corretora, por exemplo, com a Binance, vou entrar aqui na Binance rapidinho, que eu quero mostrar para você aqui. Como você fazer isso aqui, tá? Na Binance. Aqui, por exemplo, na Binance tem um pouquinho de Bitcoin. Bitcoin, se você quiser, por exemplo, vender aqui, vamos dizer aqui, eu quero vender Bitcoin, eu quero, se o Bitcoin bater nessa região aqui, passar nessa região aqui dos 3.511, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai aqui em venda, stop limit, né? Você pode criar um stop limit aqui e botar aqui, 36.500, vamos dizer aqui. Tá? 36.500, o limite vai ser 36.500. Eu vou vender todos os meus Bitcoins aqui que eu tenho na Binance, por exemplo, tá? Aqui nessa conta aqui. Então, aqui, por exemplo, o que essa função vai me dizer aqui para fazer? Você vai botar aqui vender e vai dizer o seguinte. Se o Bitcoin cair abaixo de 36.500, você vai vender, então, Bitcoin por 36.500. Então, o que ele vai fazer aqui? Se o Bitcoin atingir esse nível, ele vai fazer uma ordem de venda. Então, você vai estar protegido. Esse aqui é o famoso também, stop loss, tá? Se você faz spot, né? Futuros é um pouquinho diferente. Não vou mostrar aqui no caso. Eu acho que quem faz futuros já sabe como fazer o stop loss. Então, se você está comprando Bitcoin, você já pode botar uma ordem de venda. Você já pode definir qual o risco que você quer ter com Bitcoin. Porque o Bitcoin pode, obviamente, subir, começar a subir, né? Como todo mundo espera, como eu espero também. Como a gente pode ter um dump a qualquer momento. Então, você é bom ter preparado aqui para você fazer uma venda de Bitcoin, caso você não quiser tomar esse risco de 20%, 30%, tá? Então, defina o risco que você quer e faça seu stop loss. Acho que é uma coisa bem simples que vai ajudar você a não ter... Não se pega surpresa, tá? Em caso de dump. Tá bom? Se você quiser ver esses níveis aqui, você pode ter algumas dúvidas com o pessoal no grupo. Eu posso, inclusive, na reunião, na conversa amanhã ao vivo, eu posso analisar aqui junto e dizer quais são as regiões interessantes se eu vou deixar esse stop loss, tá? Por que eu estou fazendo isso também? Porque esse Bitcoin cair aqui de novo, né? Lá para baixo aqui, por exemplo, na região dos 26 mil ou 20 mil dólares, eu quero pelo menos poder tirar aqui parte desse lucro, né? Para poder comprar Bitcoin mais barato, tá? Essa aqui é a forma que eu estou fazendo aqui agora. Então, em relação à dominância de Bitcoin, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dominância de Bitcoin. A dominância de Bitcoin está perdendo força, tá? Esse aqui é o gráfico que mostra a dominância de Bitcoin no cenário das criptomoedas, né? Quanto que o Bitcoin, quanto o percentual do market cap Bitcoin representa aqui, né? No total das criptomoedas, tá? Então, aqui agora a gente está na região dos 70%, né? Onde o Bitcoin está. E ele perdeu um pouco de força, ele subiu até os 71. E quando cai a equipe 70, a gente vê que as altcoins começam a ganhar um pouquinho de força, né? Como você pode ver aqui no CoinGeek, por exemplo, vários altcoins aqui começaram a subir enquanto o Bitcoin que está praticamente andando de lado, né? É sempre assim. O Bitcoin anda de lado, os altcoins começam a subir, tá? Com tudo, pessoal. O que é muito importante de acompanhar aqui, tá? Caso o Bitcoin sofrer aqui uma queda, tá? Ou começar a disparar muito forte. Então, os dois casos são ruins para as altcoins, tá? Esse que é o problema. Na minha opinião, tá? Então, o Bitcoin pode começar a disparar, as altcoins vão ficar estagnadas, né? E se o Bitcoin começar a ter um dump muito forte, começar a cair, as altcoins também vão perder muito mais que o Bitcoin. Então, é uma região um pouco complicada. Eu vou entrar mais pesado em altcoins, tá? Eu estou falando para todo mundo, quando o Bitcoin romper, essa região aqui, pelo menos, os 67% aqui, mais ou menos, tá? O Bitcoin a gente vê aqui, querendo romper. Ele pode começar a cair aos pouquinhos aqui e tal, mas aqui, nos 67%, aqui para baixo, é que a gente vai ver uma temporada de altcoins bastante forte, tá? Obviamente, isso aqui pode acontecer antes. Se você quiser botar um pouco de dinheiro em altcoins, eu estou botando cerca de 10% no meu portfólio em altcoins, tá? Em algumas altcoins que eu estou achando bacana. Eu vou compartilhar com vocês quais são os altcoins que eu estou investindo muito em breve aí, tá? Acredito que nos próximos vídeos eu vou fazer isso. Mas, por enquanto, eu estou segurando aqui 80% ou mais do meu portfólio é Bitcoin. O resto vai ser, acho que um pouquinho menos, 70%. Depois eu tenho Ethereum e depois algumas altcoins, né? Shitcoins. Esperando porque essas altcoins podem valorizar de forma muito rápida caso a dominância do Bitcoin começar a perder força, tá bom? Só para a gente olhar aqui no mercado de criptomoedas, para a gente ter noção, esse aqui é o gráfico que mostra o total, a catenação de mercado de criptomoedas. Hoje a gente está aqui de 1 trilhão, né? 1 trilhão e 79 bilhões de dólares aqui, né? Esse aqui é o gráfico que a gente pode ver. E olha só que interessante. Se você pegar esse gráfico aqui e tirar o Bitcoin do meio, olha só como é que fica, tá? Então, o gráfico está assim, ó. Então, as altcoins têm um espaço muito grande para atingir a marca histórica anterior aqui. Então, essa aqui é a capitalização do mercado de criptomoedas tirando o Bitcoin. Então, lá, por exemplo, em 2018, as altcoins aqui, todas as altcoins, inclusive eu incluindo o Ethereum, tudo junto aqui, tá? Atingiram a capitalização aqui, ó, de 476 bilhões de dólares. E agora a gente está aqui na região dos 320 bilhões de dólares. Então, tem mais que dobrar aqui. Tem muito dinheiro para entrar nas altcoins ainda, tá? Então, o que eu estou esperando aqui agora é a próxima temporada de altcoins, porque realmente vai ser interessante tirar a Bitcoin, comprar altcoins, porque elas vão começar a subir de forma muito forte. E é importante você estar preparado e saber quais altcoins comprar, tá? Essa aqui é a questão, tá, pessoal? Então, aqui o que a gente pode ver, as altcoins estão agora subindo um pouquinho, mas cuidado, tá? Eu quero que você tome muito cuidado, porque fica um pouco chamando atenção aqui. A gente vê as altcoins subindo, subindo, né? Uns pouquinhos aqui. Chama atenção, você quer comprar, né? Mas isso aqui pode ser uma armadilha, porque o Bitcoin subindo muito forte ou caindo pesado aqui, a gente pode ver as altcoins perderem muita força. E eu acho que não é o momento ideal ainda, tá? O que você pode fazer, na minha opinião, é segurar altcoins, botar um stop loss, desculpa, segurar o Bitcoin, botar um stop loss, né? Para você ficar protegido. E é assim que o Bitcoin começar a perder mais força, você vai poder, então, entrar aí com, investir os seus bitcoins em altcoins, tá? Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, não queria me estender aqui demais, o vídeo já ficou bastante longo, pessoal, 24 minutos aqui, tá? Muito obrigado para todo mundo, vou fazer umas análises mais completas de altcoins muito breve. Eu tive vários problemas técnicos aqui no meu computador, demorei para poder preparar aqui a análise com tudo para explicar para vocês, tá? Mas as próximas análises vão ficar um pouquinho mais curtas, rápidas, tá? E agradeço a todo mundo que está participando do grupo Telegram, aqui que está participando do canal, deixe seu like, deixe seu comentário também aqui no vídeo, se inscreva no canal, e eu vejo você, então, aí, todos muito em breve, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho